Hoje é o nosso quinto vídeo, nosso quinto e-book, e nós estamos tratando sobre comportamentos errados que nós mulheres podemos estar assumindo durante uma crise no casamento. O tema do vídeo é sexualidade. Sexo sempre foi um tema delicado, tanto dentro da igreja como nas famílias. O sexo, segundo a Bíblia, é uma dádiva de Deus concedida ao casal. É o ponto máximo de intimidade. Tem a finalidade de prazer, tem a finalidade de unir ainda mais, tem a finalidade de gerar descendência. Como algo que foi criado por Deus para trazer união e intimidade, descendência ao casal, tem sido o tema de tantas crises? Por que mulheres estão tão depressivas, tão frias, tão inseguras dentro dos seus casamentos? Por que não há mais intimidade entre um casal se esse é o ponto máximo de intimidade criado por Deus? Se as trevas têm investido pesado nessa área, é porque Deus dá importância a esta área. E nós temos que observar, entender, estudar, sermos libertas e viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós dentro do casamento. Nós podemos ver que desde criança, as crianças são bombardeadas por uma distorção do que é aquilo que Deus criou para o relacionamento sexual. Nós vemos desenhos onde se estimula a sensualidade das crianças. Nós vemos os adolescentes num desespero por algo que eles nunca vão encontrar. Nós temos visto a homossexualidade sendo entendida como um comportamento normal e aceitável. Sexo fora do casamento, fora do padrão homem e mulher, não é aceitável por Deus. Não interessa o que eu acho, não interessa o que você acha. O que nos interessa, nós que somos cristãs, é o que Deus acha. O sexo tem muito poder. O sexo tem o poder de nos tornar uma só carne com o nosso marido. Mas quando ele é feito fora do casamento, ele acaba nos tornando uma só carne com parceiros que não eram o nosso marido. É como se você fosse uma massinha de modelar amarela e o seu marido fosse uma massinha de modelar azul. Depois do relacionamento sexual, as massinhas de modelar não serão mais amarela e azul. Agora elas são verdes. Fora do casamento, quando nós temos muitos parceiros sexuais, essas massinhas se modelam com várias outras massinhas e se separam de várias outras massinhas e aquilo que era amarelo e para o casamento deveria ser verde, agora já nós nem reconhecemos a cor que ela tem. Então nós entramos no casamento e a nossa identidade, a nossa alma, ela foi adulterada por causa das atividades sexuais fora do casamento. Não são raras mulheres que chegam para mim e dizem pastora, antes de casarmos, nós éramos puro fogo. Agora eu não tenho mais vontade de ter relacionamentos sexuais. É exatamente assim. Toda vez que nós fazemos sexo fora do casamento, nós geramos uma herança para o nosso casamento. Por exemplo, quando um homem ele adultera, ele traz a alma da adulta, porque a Bíblia diz que o homem se torna uma só carne com a prostituta, é esta palavra que a Bíblia usa. Então ele vem de uma só carne com ela e se torna uma só carne contigo. Aí é que tem a grande dificuldade de nós entendermos o poder que o sexo tem nas nossas vidas. Não é só um relacionamento de prazer, é algo muito maior do que isso. É um encontro, é um momento onde nós nos tornamos uma só pessoa. A Bíblia fala isso. Então, quando nós temos relacionamentos sexuais fora do casamento, nós trazemos para o casamento essa herança. Quando nós fomos tocadas quando éramos crianças, a nossa alma já chega com essa herança. Quando nós assistimos pornografia e a nossa mente aprende que aquilo é prazer, que aquilo é sexo, nós chegamos com uma expectativa dentro do casamento e não encontramos aquilo. Todas essas formas são deformidades de sexo. Não é a forma de sexo que Deus criou. Então, é preciso parar tudo. Reconhecer o problema. Aonde tu erraste, aonde teu marido errou, aonde tem vindo essas heranças, pararem na frente do Senhor. Mas como tu assumiste a responsabilidade, tu tens o direito de chegar diante de Deus, confessares os teus pecados, confessares os pecados do teu marido, confessares os pecados da tua família. Sim, Esdras e Neemias, eles chegaram diante de Deus e confessaram o pecado de uma nação. Eles se tornaram, na hora da oração, um só com a sua nação e intercederam pela sua nação diante de Deus. Tu podes fazer a mesma coisa pelo teu casamento. Chegue diante de Deus, confesse. Chegue diante de Deus, peça perdão. Chegue diante de Deus e peça ajuda para assumir uma nova postura. Provavelmente, dependendo do nível de pecado que tu carregou para dentro do teu casamento, do nível do pecado que teu marido carregou para dentro do casamento, vocês vão precisar de ajuda de um pastor, de um conselheiro e talvez até de um psicólogo, dependendo das tuas experiências. Sexo é muito importante, por isso o diabo investe pesado em acabar com a vida sexual dos casais. Se tu não tem tido vontade, se teu marido tem reclamado que tu tem sido ausente, se tu não tem tido momentos de intimidade por causa dos filhos, por causa que tu não gosta do teu corpo, por causa das finanças, por causa da crise, por causa... Para tudo. Ora ao Senhor. Toma um banho. Pensa que aquilo vai gerar herança para ti, que aquilo vai estar cumprindo o propósito para o teu casamento. Relaxa, te prepara e vive um momento de intimidade com o teu marido, porque é um momento poderoso para que tu possa gerar o teu propósito. Sara e Abraão geraram um propósito através do seu filho e foi através do relacionamento sexual. Se Sara e Abraão não tivessem tido o seu casamento restaurado, eles não teriam gerado o seu propósito e Deus teve que perdoá-los várias vezes. Abraão, ele teve um filho fora do casamento. Abraão, Abraão, ele cedeu a sua esposa por duas vezes. Sara duvidava da promessa. Sara já havia envelhecido, mas a Bíblia diz que Deus restaurou a alegria dela e ela gerou um filho ainda na sua velhice. Eles tiveram o casamento restaurado, eles tiveram a vida sexual restaurada. Há promessas de Deus sobre a tua vida. Há propósito para o teu casamento e para a tua família. Te posicione da forma correta e não se permita ser roubada, nem no prazer e nem no propósito. Peça para Deus trazer equilíbrio sexual. Peça e ore por que desses desejos que tu ainda carrega no coração? Por que dessas memórias? Peça para Deus, entregue ao Senhor se há alguma coisa que tem te constrangido, porque a Bíblia diz que o nosso leito tem que ser sem mácula. Não pode ter pecado, não pode ter mancha. Então quer dizer que dentro de um casamento, mesmo sendo legalizado por Deus, mesmo estando debaixo de uma aliança, ainda assim o nosso leito pode ter mácula. Então da onde vem isso? O que tem acontecido? Tu tens que parar e checar o teu coração. A Bíblia não traz o manual do pode e do não pode. Algumas igrejas falam isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. A verdade é que a Bíblia claramente não nos dá essa direção. Então o melhor que tu podes fazer é chegar diante de Deus e pedir que o Espírito Santo dele te constranja do pecado. E se algo tem te constrangido, se algo que tu tem praticado dentro do teu casamento tem te constrangido, entregue ao Senhor, peça perdão, converse com seu marido. Entrem num lugar de acordo, tem que ser bom para você, tem que ser bom para ele, mas acima de tudo tem que agradar a Deus para poder cumprir um propósito. Te alegre. É listo ter prazer no casamento. Não se deixe ser roubado. No ebook há um material um pouco mais profundo. Se tu tiveres dúvidas, tu pode me escrever. Se tu quiseres, eu posso continuar ensinando mais sobre isso. Mas tu precisa ter o teu casamento restaurado, a tua alegria restaurado, o teu prazer restaurado, a tua intimidade restaurada. Tu mereces. Deus fez o relacionamento sexual para que tu e teu marido cumprissem propósito, gerassem descendência, tivessem um momento de profunda intimidade. Aproveita o ebook, faz a oração que tem lá e o Senhor restaurará a tua família, restaurará a tua alegria, restaurará o teu casamento. Nossos próximos vídeos serão sobre princípios espirituais para vencermos uma crise no casamento. Deus as abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.